Hoje eu sonhei com um anjo feito só pra mim Quem vai dizer se quando vale amor, se na cave, amor? Tudo se perdeu, suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui, eu deito pra tentar Na luz que se perdeu, um anjo vem me beijar E teu amor se abre por dentro Prazer sem julgamento que me faz zoar E quando amor se torna mais que eu parte Eu sinto a doragem pra ser um som Porque pra sempre um anjo vem me beijar E o teu amor se abre por dentro Prazer sem julgamento que me faz zoar E quando amor se torna mais que eu parte Eu sinto a doragem pra ser um som Porque pra sempre um anjo vem me beijar Um anjo vem me beijar Linajo! O que que é isso aí?!